Tô impressionado com essa mina Sua boca está me insinuando Completa a projeção divina Me elucida, me abandu Me faz sentir calavrio Com as estações Transcede a brisa do vento Com as vibrações Foram poucos minutos pra crescer Aqui ninguém bateu, a gente ficou Eu moro na favela, na zona sul É aí que o papelado se apaixonou A peça fundamental que falta aí Vou lembrar em quadro quando vou lá Deixar acontecer naturalmente Oh mulher, me deixa na ponta do pé Ah, normal, sempre beijo, já não fico mal Sempre sonhei que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh mulher, me deixa na ponta do pé Ah, normal, sempre beijo, já não fico mal Sempre sonhei que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Foram poucos minutos pra crescer Aqui ninguém bateu, a gente ficou Eu moro na favela, na zona sul É aí que o papelado se apaixonou A peça fundamental que falta aí Vou lembrar em quadro quando vou lá Deixar acontecer naturalmente Oh mulher, me deixa na ponta do pé Ah, normal, sempre beijo, já não fico mal Sempre sonhei que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh mulher, me deixa na ponta do pé Ah, normal, sempre beijo, já não fico mal Sempre sonhei que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh mulher, me deixa na ponta do pé Ah, normal, sempre beijo, já não fico mal Sempre sonhei que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh mulher, me deixa na ponta do pé Ah, normal, sempre beijo, já não fico mal Sempre sonhei que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Sucesso Esportação Exclusiva Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só me escute, deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu O sinto ainda não percebeu Vem com eu voltar pra você Vem com eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir, tenho tanto pra te ver Faz tempo quero falar com você Desculpa aparecer assim, não quero atrapalhar Só descubra e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê É grande vida, senhor Tem isso, senhor O teco do rolê, senhor Tá achando que tá enganado o quê? É trocar de amor não é trocar de roupa louca É mostrar pros seus amigos o prazer Só se for, sem amor, sem ninguém Sem minha boca, cai, ai Pisou na maquiagem pra sair da noite Será que só pose? Será que seu sorriso só pose? Vai, cheira a cara e quer bolar com as amigas É só de chacatagem Eu vou colar no seu goleço só pra causar Vou espalhar voa do que a gente voltou Pra espantar FDF que quer pegar Meu ex-amor de sacanagem Eu vou colar no seu goleço só pra causar Vou espalhar voa do que a gente voltou Pra espantar FDF que quer pegar Seu ex-amor de sacanagem Que tá achando que tá enganado o quê? É trocar de amor não é trocar de roupa louca É mostrar pros seus amigos o prazer Sem sabor, sem amor, sem ninguém Sem minha boca, cai, ai Pisou na maquiagem pra sair da noite Vai, cheira a cara e quer bolar com as amigas É só de chacatagem Eu vou colar no seu goleço só pra causar Vou espalhar voa do que a gente voltou Pra espantar FDF que quer pegar Meu ex-amor de sacanagem Eu vou colar no seu goleço só pra causar Vou espantar voa do que a gente voltou Pra espalhar FDF que quer pegar Meu ex-amor de sacanagem Mas só de sacanagem Eu vou colar no seu goleço só pra causar Voa do que a gente voltou Pra espantar FDF que quer pegar Meu ex-amor de sacanagem Eu vou colar no seu goleço só pra causar Vou espalhar voa do que a gente voltou Pra espantar FDF que quer pegar Meu ex-amor de sacanagem Eu vou colar no seu goleço só pra causar Sem saudade do seu corpo novo Eu vou colar no seu goleço só pra causar O bebê daquele amorzinho de arrepiar o cabelo Não tô falando que é pra você terminar Mas se quiser não me guiai nele ainda hoje Dá tempo Aperte paus desse relacionamento Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar Você faz com o doce Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar Você faz com o doce Faz amor comigo só hoje Sente saudade do seu corpo novo No espelho do seu beijo Com sabor de babalô Daquele amorzinho de arrepiar o cabelo Não tô falando que é pra você terminar Mas se quiser não me guiai nele ainda hoje Dá tempo Aperte paus do seu relacionamento Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar Você faz com o doce E faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar Você faz com o doce Faz amor comigo só hoje E faz amor comigo só hoje 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 Se ele te ligar Você faz com o doce E faz amor comigo só hoje Música